e hoje eu vou comprar umas cotas desse fundo aqui ó HGLG 11 tá então acompanha até o final aí que eu vou mostrar para vocês eu comprando essa cota aqui tá e a gente vai fazer um acompanhamento desse fundo aqui no próximo mês para ver o que que ele valorizou se ele me pagou dividendo ou não tá então aqui ó pelo site investidor 10 aqui ó ele teve uma o dividend yield dele tá em 10,10 por cento o pvp que é o preço sobre lucro tá quanto menor é melhor tá ele tá em 1,7 é um valor aqui até razoável a liquidez diária é importante você pegar que seja acima de um milhão de reais e esse aqui tá em 8 milhões de reais a liquidez diária dele e a valorização nos últimos 12 meses tá em 9,72 por cento esse é o fundo HGLG 11 é um fundo de tijolo tá ele tem imóveis aqui ó deixa eu mostrar para vocês ele tem imóveis ele tem imóveis em São Paulo ele tem 11 Minas Gerais 3 Pernambuco 2 Rio de Janeiro 2 e Santa Catarina ele tem um tá então aonde a lista lista de imóveis de imóveis que esse fundo tem que ele gere tá bom então eu vou entrar aqui eu já tô aqui na minha corretora tá ó HGLG 11 vamos procurar ele aqui ó a cota dele atual tá em 163 e 74 centavos cada cota do HGLG 11 aí a gente vai vir aqui em comprar certo é não fique não deixe no automático tá galera eu uso a corretora touro então eu vou deixar aqui no manual porque eu estou comprando a longo prazo eu não quero day trade fuja dos day trade tá deixe no manual porque você vai comprar ações para receber o dividendos e não para ficar vendendo ela e querendo ter lucro imediato então compre ações para longo prazo vamos colocar aqui ó são seis ações 17 16 21 ações tá vamos comprar aqui não aqui já passou do que eu tenho para comprar de ações e aqui ó 15 ações do HGLG 11 tá e ó e continuar para revisão 2457 confirmar investimento foi enviada a ordem de compra já para corretora tá e daqui a pouco ele já vai aparecer em meus investimentos esse fundo que eu comprei agora de tijolo tá galera lembrando que é um investimento para longo prazo eu compro para longo prazo estou diversificando a minha carteira de fundos imobiliários que eu tenho até agora três fundos imobiliários e tenho cinco ações então eu vou colocar mais fundos imobiliários na minha carteira e todo mês eu estou reinvestindo os dividendos todos os meses eu reinvisto os dividendos então provavelmente daqui mais um tempo já vou ter um bom valor de dividendos aí para receber todos os meses a minha meta é receber mil reais todos os meses de dividendos então se você não é inscrito aqui no canal se inscreva no canal aí deixa o seu like e comente embaixo se você já investe nesse fundo hg lg11 e se você já recebeu dividendos desse fundo também onde algum outro fundo imobiliário comente aqui embaixo deixa aí nos comentários eu aguardo a sua inscrição aqui no canal e vamos fazer um acompanhamento desse fundo imobiliário para ver o quanto que ele vai valorizar ou desvalorizar no próximo mês beleza grande abraço e até o próximo vídeo